Bom dia, vai pra senhora, tudo bem? Seja muito bem-vinda, mas o vídeo é meu look, é meu look, é meu look super churro Não tira esse short porque eu só tenho ele de curto Bom dia Vamos ver Ai meu Deus, ela se acha Ela é easy being Rihanna está aqui Rihanna Ai gente, eu não acredito Isso é demais pra minha cabeça Nem uma irmã mais velha está preparada pra isso A gente está vendo qual óculos ficar melhor pro look dela Inclusive olha que bonitinho, preciosa essa saia Muito fofa Não é recomendada para mães A gente estava conversando sobre isso É da Shein, tudo é da Shein aqui, tudo Óculos, blusinha, tudo Só que assim, eu estava falando pra ela Uma saia dessa pra uma mãe não dá certo Imagina sair com a criança com a saia desse tamanho Ela vai subir e vai ficar aqui Não dá certo Vamos ver qual óculos fica melhor na titia que a gente vai passear Estou com o biquíni por baixo que daqui a gente vai pra praia hoje Porque a gente trabalha a noite inteira Você faz assim? Não, mas eu uso o que está aí Ah não, mas é depois a gente vai vir pra cá Eu só coloquei por colocar mesmo Vamos ver os óculos, qual fica melhor Ó, esse óculos aqui Deixa eu ter que desligar que eu fecho Desligou, né? O flash Nem precisa Mas olha só Esse óculos aqui, marronzinho Porque a pérola está meio que de bege E meio que de marrom Aí eu falei pra ela, eu acho que é melhor do que o preto Eu gostei Eu achei, eu gostei Mas agora eu coloco o outro pra ela ter certeza Ah, eu acho que eu prefiro o outro, sabia? Tá melhor Eu acho, vai, coloca aí Você olhou no espelho? O que você achou? Ah, eu gostei mais desse De verdade E ah, só aqui pra ver Olha o olho da pérola Vai minha filha, tira os óculos Eu quero ver seus olhos Ó Ó o chinelo da querida Eu acho que eu vou com esse, ó Eu trouxe esses dois aqui, ó Porque eu pensei Ah, se eu for sair, se eu for andar Eu não tenho outro, né? Aí eu falei Ah, vou com esse daqui, né? Que é mais bonitinho Olha que fofura Preciosa, olha a vista Vamos lá, né? Vamos ir na T6 aqui Isso daqui acordar de manhã É emocionante Tô até com vontade de chorar, já Porque eu sou muito cheia de lesco-lesco Vou fechar aqui Vamos lá Vou mostrar tudo pra vocês Se inscreve, Bécia Deixa o like Comenta Minha unha quebrou Fui pegar um negócio que ia cair Pá Bateu na parede, ó Tudo bem Deixa eu desligar aqui Acho que eu vou deixar ligando Porque tá tudo apagado Vou deixar ligar Ah, deixa eu pegar um cartão, né? Vai aqui, né? Vou pegar meu cartãozinho, ó Meu cartãozinho do Will Eu vou tentar deixar o link aqui do Will pra vocês, preciosa Porque o Will, ele Eles falam que Se você indicar Tem mais chance de ganhar Mais chance da pessoa conseguir fazer E o Will, quando eu fiz ele Me deu um limite de R$1.700 logo de cara E eu não tinha nenhum cartão Foi uma mão na roda Até hoje Sou muito grata Maravilhoso Um cartão maravilhoso Cartão de crédito sem anuidade Só usa mesmo o que paga Aí a gente vai lá Ele tem carro O carro tá ali A gente já vai E acho que vai ser rapidinho Peraí Eu vou ter que abrir Vou ter que abrir aí Eu 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 sou louca do sofá Ali tem um sofá lindão É o que? Atrás desse daqui, ó Todos estão lindos, né? Mas aquele ali, achei muito bonito Eu adoro um capitone Sabe? O furinho É tipo aquele ali, ó Tem furinho ali, tá lendo? Tipo, eu gosto do furinho Olha isso Nossa, que delícia Olha isso Meu Deus, Bérola Eu tô com medo Eu tô com medo Pérola tá se mexendo Eu não andei Vem, Pérola Ai, meu Deus, eu tô com medo Gente Vamos aqui, ó Olha isso Olha Meu Deus, gente A Pérola acha como se fosse natural Eu fico chocada Nunca? Você já? Mentira Aonde, amiga? Quando a gente ia lá pra chácara? Ah A gente quem ia pra chácara? Eu nunca fui, colega Eu, hein? Que ideia é essa? Olha Todo mundo aqui, lá, ó E a gente tem que atravessar de balsa Preciosa Olha isso Eu nunca vi Legal Olha, eu tô andando de bico Vamos voltar Vamos voltar Vai Tá muito saídinha Preciosa A gente chegou num shopping É A gente vai comer alguma coisa Tô com o cartão aqui dentro, ó Porque A gente já comprou o que queria Aqui a gente tá em Santos Aí a gente vai subir O nome desse shopping é alguma coisa mar Praia mar, eu acho Tô com o cartão aqui Tô com o cartão aqui Eu entrei Ai, que lindo Muito lindo Muito lindo Tchau, tchau Tchau, tchau Mamãe, mamãe Mamãe, mamãe Mamãe, mamãe Mamãe, mamãe Mamãe, mamãe Mamãe, mamãe 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 A gente quer pôr de chocolate Tudo isso foi só um sonho? Mamãe Não, o que a gente tá aqui na sua frente É o que? Realidade Ai, eu voltei pra realidade Oi Oi Voltando aqui a minha realidade Meu bolinho de chocolate, né? Olha, meu amor Tá com medo pra dar isso Você quer? Você quer, filha, também? Deixa eu cortar Você vê que já tá cortadinha Mamãe, vou fazer uma coisa deliciosa com esse bolo É o que? Não vai dar nada Você quer inventar moda, né? Ai, preciosa Cheguei em casa já Na verdade, faz vários dias que eu cheguei em casa E eu tô muito feliz e realizada Surgiram algumas perguntas nos comentários Perguntando que Teve uma preciosa que falou assim Tentei entender, mas não entendi até agora O que você foi fazer aí, né? Então, vamos lá, preciosa Eu fui lá pra ajudar Porque assim, o que aconteceu? Eu tava conversando, né? Com esse moço lá Que faz Ele tem uma fábrica Ele tem uma confecção de roupa de banho E tem a pousada O que acontece? A gente tava conversando Eu não sabia quem ele era Não sabia de nada Ele vem pra São Paulo pra comprar as coisas Lá no A25, no Braz Não sei exatamente, né? As coisas lá E aí a gente tava conversando Não sei o que, não sei o que E aí ele falou Ai, você faz o que? Aí eu falei pra ele assim Ai, eu trabalho com a internet, né? Tal, eu edito vídeo Não sei o que, nananã E aí ele pegou e falou assim pra mim Nossa, você era tudo que tava precisando Eu senti ali que foi Deus que colocou ele no meu caminho Aí a gente trocou o telefone E tudo mais, tal E aí ele pegou e falou assim pra mim É, que Aí ele explicou, né? Que ele tinha a pousada Que ele tava Que ele tinha acabado de colocar as camas Que tava tudo novo Nananã E começou a explicar, né? E aí o que aconteceu? Ele falou assim Eu preciso de ajuda Porque eu queria colocar Pras pessoas verem e alugarem Porque é um pouco escondido lá Então nem todo mundo acha com facilidade A não ser que alguém que já conheça Recomende E aí ele falou Eu queria fazer, tal Como é que você consegue fazer pra mim? E aí ele queria fazer Absolutamente tudo Página no Facebook Site Instagram É... E-mail Tudo Ele queria tudo Só que ele não entendia Absolutamente nada Ele não entende Nada de internet Então eu tive que fazer De um jeito Eu fui lá pra isso Pra fazer tudo Então eu fiz Absolutamente tudo, preciosa Eu fiz o WhatsApp Business Pra receber ligação Tirar dúvida Com respostas automáticas Pras pessoas Com perguntas já respondidas Com os valores Com catálogo Com site Só no WhatsApp Business Com resposta automática Instalei no celular dele Porque ele não ia entender muito bem Ele não entende Não enxerga também muito bem Pra ficar digitando muita coisa E ele cuida praticamente sozinho Ele tem ajuda, né? Tem funcionário lá Mas a parte administrativa Ele tem que estar por dentro Mais do que todo mundo, né? E aí eu fiz o WhatsApp Business Assim com automação Com o robozinho Pra responder tudo certinho Eu fiz Instagram Facebook Eu fiz Booking Airbnb Trivago Eu fiz as fotos Editei as fotos Postei as fotos Preparei o conteúdo Pra ele ir postando Nas redes sociais dele Pelo menos durante um mês Eu criei conteúdo Fiz stories Fiz não sei o que Fiz videozinho Editei tudo Arrumei iluminação Tudo bonitinho E deixei com ele Coloquei tudo no celular dele Expliquei tudo pra ele Como é que se mexia aqui Como é que se mexia ali Vou tentar arrumar a luz Fica mudando, né? Tudo, tudo E deu muito trabalho Porque são detalhes Coloquei no Google Pra achar com facilidade Aí tem que enviar documentação Aí espera aprovação Aí tem que tirar foto disso Daquilo Tudo isso leva tempo Eu precisaria de tempo Pra poder fazer isso Tanto que a gente ficou lá Eu e a Pérola dois dias Porque quando a gente chegou A gente já chegou a tarde Já era a noite Era quase seis horas Mais ou menos Da tarde eu acho Quando a gente chegou Cinco, seis horas Então não deu pra fazer muita coisa A gente mais Andou na praia um pouquinho E depois foi dormir No outro dia a gente acordou cedo E começou a arrepiar A gente ficou Tipo assim De manhã Umas oito horas da manhã Até três e meia da manhã Trabalhando, né? Eu levei a Pérola Porque a Pérola acabou De terminar os estudos dela Eu queria levar minha mãe também Minha mãe poderia ter ido Só pra ela curtir mesmo Mas a minha mãe não quis ir, né? Porque a minha mãe fica meio assim Mas eu falei com ele Ele falou Não, pode ir se você quiser Levar a sua mãe Pra ela poder pisar na praia Não sei o que lá E porque o Ney não ia dar pra ele ir Ele tava trabalhando Ele tinha que trabalhar E as crianças Elas estavam já na casa Do vô e da avó delas Elas já estavam lá Porque o vô e a avó Estavam querendo saber Se a gente ia deixar Eles irem pra lá Nas férias Antes das férias começarem Porque eles gostam De pegar as crianças Pra deixar lá E as crianças adoram ir pra lá O vô e a avó O tio, a tia Amam as crianças Entendeu? Então eu confio por isso Porque eu acredito E confio no amor que eles sentem Então tem o respeito ali, né? E a gente já conversou Sobre as coisas Que já deu errada Porque você sabe Eu sempre falei Tudo precioso Ninguém é perfeito E tal Já deu briga Já resolveu E eu acredito que agora melhorou Porque os meus filhos Eles têm liberdade Pra chegar em mim E contar as coisas Porque eu sei educar Mas eu sei respeitar eles Eu trato eles como crianças E como seres humanos E depois como meus filhos também Então é um conjunto, né? Então eles contam tudo E eu sempre explico tudo pra eles Antes deles saírem Oriento eles muito bem E aí lá são crianças Então soltam a franga E eu depois quero relatório De tudo que aconteceu E eles me contam tudo E aí eu pergunto pra um Pergunto pra outro E eu sei que tá dando certo Porque eles já foram A outra vez E deu tudo certo Então eles já estavam lá Na casa dos pais do Ney E o pai do Ney tem carro Veio buscar eles E as crianças Só de ir pra lá Já gostam Pra ficar na casa Trancados lá Eles já gostam Só que o pai do Ney É autônomo Ele recebe os aluguezinhos Dele lá Então ele não tem que sair Pra trabalhar Às vezes ele faz Uns trabalhos de pedreiro E tal Mas ele tá lá em casa E a mãe do Ney Também não trabalha Então elas têm tempo Eles têm tempo De ficar mais ali Com as crianças E aí como ele tem carro O shopping não fica muito perto Mas tem carro Eles levam às vezes As crianças pro shopping Porque o Gael vem Sempre com o brinquedinho Do McDonald's A tia deles mora ali perto Também Tem carro Eles vão lá Pra casa da tia Brinca com a priminha Depois volta pra casa Então pra eles É maravilhoso E eles ficaram lá Cinco dias Na casa do vô e da avó Ficaram cinco dias lá Quando eu fiquei sabendo Que eles iam Um dia eu fiquei só Arrumando a mala deles Porque é bastante coisinha Ai E se fizer frio E se não fizer São Paulo é uma loucura Arrumei tudo bonitinho As malas dele Arrumei o cabelinho dele Eles cortei a unha Deixei eles todo bonitinho E mandei eles pra lá Só que eles foram À noite Pra lá E eu pensei Cara Eu preciso Correr né Porque foi Quatro dias né Na verdade Não foi nem cinco Porque já foram à noite E aí a minha cabeça A minha cabeça de mãe Ficou assim Não Porque eu vou limpar Vou faxinar Vou fazer isso Vou fazer aquilo Vou lavar isso Vou esfregar Vou não sei o que Porque é automático Vou aproveitar Que as crianças não estão aqui Vou adiantar todo o meu trabalho De dona de casa Só que eu estava Extremamente cansada De TPM Com os nervos A flor da pele E toda essa preocupação De ter que dar conta De fazer tudo isso Antes das crianças voltar Estava me deixando já maluca Entendeu Tipo Eu já estava pensando já Lá na frente De quando elas iriam voltar E tinha que estar tudo nos trinques Porque senão eu iria me cobrar Porque eu sou assim Entendeu E isso é horrível E aí eu A minha mãe me ligou Nesse dia que as crianças foram Até mostrei no vlog né E falou que ele estava tendo Show de graça Que tinha a vila do Papai Noel E não sei o que E não sei o que lá E pra gente ir Aí eu falei assim Ah eu vou lá Foi muito bom ter ido Aproveitei Tal Vi o show do Jota Quest Gente Vocês tem noção Foi muito delícia Eu sempre fui fã do Jota Quest Mas o show É outra coisa Você vai no show Você fica mais fã ainda Entendeu Então pra mim Foi maravilhoso ter ido Porque eu estava passando Nervoso já Pensando que eu tinha que fazer 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 As coisas de dona de casa Dona de casa E eu estava com a cabeça Pra mais nada Minha mãe encheu meu saco Falou minha filha Vamos A gente foi E aí depois Eu consegui limpar a casa Consegui fazer tudo As crianças já estavam lá E aí sim Eu conversei com esse moço E ele falou pra mim Olha Vem pra cá Se você não tiver como Vim de ônibus Eu vou te buscar Porque eu preciso muito Da sua ajuda A gente já está Em dezembro E não tem reserva E tal E tal Falei Então tá Vamos Foi Chamei a Pérola pra ir Junto comigo Aí a Pérola foi Minha mãe não quis ir A gente chegou lá E já começamos lá Arrepiar No dia seguinte Porque a gente já chegou tarde lá Então não deu pra fazer Muita coisa no dia Mas no dia seguinte Foi o dia inteiro Pra você ter noção Preciosa A gente acordou Eu acordei Era umas 5 horas da manhã E aí Tomei café Não sei o que Quando foi 8 horas A gente pegou Computador Celular Começou a tirar foto Começou a gravar vídeo Começou a fazer os cadastros E aí Acho que Tipo assim Quando a gente parou Era umas 3, 3 e meia Eu deitei Eu sentei na cama E continuei no computador Aí a Pérola pegou E falou assim Não, chega Chega Que você tá cansada Eu chegava a cochilar Com o celular na mão Fazendo as coisas E eu não posso parar Porque eu preciso entregar Esse trabalho Tanto pela expectativa Do cliente Quanto Porque eu preciso ir embora Né Porque as crianças Já iriam voltar Eu preciso ir embora Antes das crianças chegarem em casa Eu preciso limpar a casa E arrumar tudo Antes das crianças chegar Então eu tenho que ir embora Amanhã cedo Pra poder chegar cedo Em casa Dar conta de arrumar tudo E o Ney Não conseguiu dar conta De arrumar a casa Porque ele tava trabalhando E ele trabalhando aqui E eu trabalhando lá Sabe E aí eu falei pra ele assim Amor Se você conseguir fazer Alguma coisa pra adiantar De organização Você adianta Depois eu pensei Não cara Sabe Eu vou conseguir dar conta De tudo sim Aquela cabeça de mãe Que a gente quer equilibrar Todos os pratinhos E aí eu pensei Não Se ele conseguir Pra eu não lavar a louça E aí tudo bem Então eu queria terminar tudo E a Pérola brigou comigo Preciosa Na cama Eu lembro muito Ela falou assim Pelo amor de Deus Vai dormir Eu tô quase descansada Você deve estar cansada também Chega Amanhã a gente continua Juro pra você Eu acordei A gente foi dormir Era quase 4 horas da manhã Porque na minha cabeça Eu pensei assim Vai dar 4 horas da manhã Daqui a pouco o sol tá nascendo ali Eu não vou dormir mais Eu vou ficar acordada Eu vou ficar virada E ela Não dorme Você tá muito cansada Eu peguei e dormi E acordei 5 e meia da manhã E já acordei com o celular na mão Terminando de fazer tudo Porque eu precisava Dar conta de fazer tudo Então eu fui lá Preciosa trabalho Eu poderia ter ido Na Heliópolis Que é aqui perto Fazer esse trabalho Eu poderia ter ido Aqui do lado de casa Poderia ter ido Na minha mãe Poderia ter ido Pra Paris Pra Nova York Pra fazer o meu trabalho Mas eu fui pra lá Pra Praia Pra fazer o meu trabalho Eu tô falando isso Porque teve muita gente Que falou assim Ai você deixou seus filhos Com os avós Só pra você ir pra Praia Pra você se livrar Não Graças a Deus Não tenho motivo Pra me livrar dos meus filhos Tenho 4 filhos Educados e maravilhosos Porque sou eu que cuido Então eu cuido dos meus filhos Pra mim Então a educação Que eu dou pra eles É pra eles Ficarem de um jeito Responsáveis De um jeito Que eu consiga controlar Porque eu acho que não tem coisa pior Do que você Abrir mão De criar De criar mesmo De educar os seus filhos E jogar essa responsabilidade Na mão de outra pessoa Que vai educar Ou não Do jeito dela E depois quando a pessoa Chegar na sua casa Os seus próprios filhos Chegarem na sua casa Ou o tempo que você tiver Com os seus filhos Você não sabe lidar Com os seus filhos Porque você não tá Educando eles Do jeito que você Acha certo Porque ser mãe Pra cada pessoa É diferente Ser mãe pra mim É uma coisa Ser mãe pra minha vizinha Que tem marido rico Que ganha bem Que tem piscina Que tem carro Que tem empregada Faxineira É outra coisa Eu não tô mentindo não É verdade E ser mãe pra você É outra coisa E ser mãe pra moça Do lado da minha casa Do lado da casa Da minha mãe É outra Ser mãe pra minha mãe Foi outra coisa Minha mãe criou a gente Num quintal cheio de família Tinha minha avó Minhas tias Meus tios Primos Minha mãe ia pro mercado Minha mãe ia trabalhar E eu ficava em casa Com a minha avó Depois ficava com a minha tia Alguns achavam Que tava cuidando da gente Mas na verdade A gente tava meio largado Mas enfim Tava lá Entendeu Então não tô falando Que é mais fácil Ou mais difícil Pra um ou pra outro Porque assim Mãe não é só Cansaço físico É cansaço mental Entendeu Você tem que tá bem A gente tem que parar de achar Que saúde é só física A gente também tem que cuidar Da nossa saúde mental E eu só tô percebendo isso Depois de carregar 33 anos nas costas De coisas De traumas De coisas que eu não sabia lidar Que eu não soube lidar Agora Entendeu Foi um autoconhecimento Muito grande Que eu me enfiei O ano passado Pra poder chegar no nível Que eu estou emocional hoje Então Quando a gente tem filho Nasce um filho Nasce uma mãe culpada Porque toda a gente Fica preocupada E pensando nisso Mas as crianças Já estavam na casa dos avós Quando eu recebi a proposta E na hora que eu recebi a proposta Eu fiquei pensando assim Caraca Como que eu vou deixar A casa aqui A bagunça aqui E vou pra lá trabalhar Não posso Eu tenho que faxinar Eu tenho que ser dona de casa Eu tenho que ser mãe E como é que eu vou pra praia Sem meus filhos Eu fui trabalhar Graças a Deus E trabalhar com uma coisa Que eu achava Até há pouco tempo atrás Que eu nunca seria capaz De fazer Viu Porque pra quem não sabe Vocês sabem que eu fiz enfermagem Algumas preciosas Você tem mais tempo Você sabe Que eu trabalhei como enfermeira Na minha cabeça Eu nunca conseguiria fazer outra coisa A não ser cuidar das pessoas No caso ali Pegar uma veia Entendeu Medicar Ajudar E eu sei que agora Eu posso ajudar de outro jeito E eu tive que ir pra outra coisa Que pra mim Não é muito próxima Uma coisa da outra Uma coisa é você cuidar de pessoas Trocar fralda Fazer aspiração Fazer uma ressuscitação Isso é uma coisa Pessoas E hoje eu lido com máquina Praticamente Computador E depois eu lido com vocês também São minhas amigas Que foi a melhor coisa Que aconteceu na minha vida Eu fui ter vocês aqui junto comigo Eu sempre vou falar isso Vocês me ajudaram A mostrar que eu conseguiria E que eu fui capaz De fazer isso Que eu fui capaz também De ter amizades Comigo De ter amigas Que eu não tinha Depois que eu virei mãe Eu perdi E que 99,9% das pessoas Que estão aqui Que me acompanham São pessoas que tornam Forçam por mim Pessoas iluminadas É muito Assim quase nada De pessoas que me criticam Porque teve sim Acho que dois comentários Falando que Ai você se livrou Do seu filho Pra ir pra praia Graças a Deus Não tem porque me livrar Dos meus filhos Porque eu sei muito bem Lidar com eles Onde eu vou com eles As pessoas elogiam A educação dos meus filhos Porque eles são crianças Tem coisas que a gente Tem que aceitar Que eles vão fazer Porque não tem jeito A gente tem que deixar A criança ser criança Você tá me entendendo? Mas eles são Respeitosos com as pessoas Eles respeitam os limites E as professoras E os parques Que a gente vai com as crianças Que a gente leva eles Pra passear Todo mundo elogia Eles sabem respeitar A outra criança Tem criança que vai No brinquedo Com as outras crianças Despingola tudo E sai derrubando E sai derrubando Batendo Não tá nem aí É o ensino Com meus filhos Vocês prestem atenção É cuidado com você Cuidado pra não machucar O coleguinha também Entendeu? Não pula-pula Numa coisa assim Então eu fui lá Preciosa Trabalho Graças a Deus E eu faço já Eu não nasci sabendo Enfermagem Então eu acho que A gente tem que parar Também de se limitar De achar que a gente Não é capaz Que tá tarde demais Que você não pode mais Olha a quanta rima Eu tô poética Minha filha Eu sou filosófica Você tem que parar Com esses limites Que você coloca em você Que a sociedade Coloca em você Rótulos Que as pessoas Colocam em você Que não existe Você é capaz Você pode fazer O que você quiser Não tem idade Querida Tarde Foi ontem Hoje Ainda dá tempo Entendeu? Eu adoro essa frase Então assim Preciosa Eu consegui Mudar completamente De área Digamos assim E fazer uma coisa Que eu fico muito feliz Hoje em dia E eu tenho a liberdade De cuidar dos meus filhos Também Entendeu? Então Essas foram Algumas perguntas Que surgiram Referente ao que eu fui fazer lá E tudo E aí outra coisa também Ah, por que você não deixou aqui O link das coisas que você fez? Eu vou falar por quê Eu queria E seria ótimo Eu não iria ganhar nada Se eu falasse aqui Onde que eu fiquei Ele iria ganhar hóspedes Vocês iriam realizar O sonho de vocês De ficar num lugar bonito Gostoso Vale muito Muito a pena Né? É fácil de chegar Só que o que aconteceu Foi que uma semana Mais ou menos Até menos Que uma semana Depois que a gente Veio pra cá A gente deixou Amiga A gente deixou tudo redondinho Tudo redondinho pra ele Eu ensinei tudo pra ele Porque ele não entende direito Então eu expliquei tudo Baixei todos os aplicativos No celular dele Coloquei a senha de tudo Facebook, Instagram E-mail WhatsApp business Automatizado Com um robozinho Que responde as perguntas Tudo Eu fiz tudo Deu muito trabalho Entendeu? Eu expliquei tudo pra ele Eu falei Olha Pra você não se preocupar com nada Já tá tudo certo Então o que vai acontecer? Quando cair a reserva Eu tenho acesso a tudo Eu vou saber A única coisa que eu vou te falar é Olha Amanhã tem reserva Pro quarto tal E o quarto tal Só pra você deixar A cama arrumadinha Pra você limpar O que tiver que limpar Deixar as toalhas Pros clientes Que vão chegar Então ele não tinha Que se preocupar Absolutamente com nada Porque o pagamento Já ia cair automaticamente Porque não tinha Com o que se preocupar Realmente Tava tudo redondinho Perfeito As fotos ficaram lindas Lindas Você não tem noção Você não tem noção E aí eu falei pra ele Eu gravei vários vídeos Stories Vários videozinhos Já pra alimentar As redes sociais dele Pelo menos por um mês E eu expliquei pra ele Se você quiser Você faz mais Você faz assim Expliquei tudo O que ele fez Ele pegou e falou assim Pra mim Olha Eu mandei mensagem Porque graças a Deus No mesmo dia Que a gente tava lá De madrugada Fazendo as coisas A gente terminou De fazer o cadastro Do booking Já começou a cair Várias reservas Foram acho que Quatro ou seis Reservas Tipo De madrugada Porque era dezembro Tava todo mundo procurando Então foi muito rápido Eu fiquei muito feliz Porque eu pensei Cara já tá dando resultado A gente arrasa E aí tá Aí ele pegou E falou assim pra mim Aí eu mandei a mensagem Pra ele Falei olha Amanhã tem reserva No quarto tal E no quarto tal Tava tudo certinho Bonitinho Falei só isso pra ele Ele não respondeu Aí daqui a pouco Ele me liga E fala assim Passa aqui os dados Pra moça Porque ela é filha De uma moça Que trabalha comigo E ela vai me ajudar Pessoalmente Porque a gente tá à distância E eu não consigo Porque eu acho melhor Ter alguém aqui por pé Porque aí eu fico mais Mais seguro Porque não sei o que E eu Olha calma Já tá tudo redondinho Tá tudo certo Não tem com o que você se preocupar Não fia Por favor Fala com ela Passa tudo pra ela Eu passei a senha Das coisas femininas Tudo mais O que que ela fez Ela alterou a senha Me tirou do acesso Alterou um monte de coisa Lá no site Não sei o que que ela fez de errado Que eu só sei Que o quarto número um Que só tinha um quarto Número um Tinha seis Então as pessoas Reservaram esses seis quartos Foram lá Ele teve que enfiar as pessoas No outro quarto Entendeu Porque não tava mais disponível Porque já tinha gente naquele Ela me tirou o acesso de tudo Eu não consegui mais acessar Pra informar absolutamente nada Pra ele Eu estava respondendo as pessoas Que vinham e falavam Ah, tem estacionamento Ah, eu posso levar meu cachorro Ah, eu posso levar um colchão Eu tava respondendo todo mundo Com a maior educação E quem eu não respondia Tinha a resposta automatizada Ela também já prontinha Ela tirou isso Ah, respondia de qualquer jeito Respondia as pessoas com sim ou não Sim Não Não pode Não precisa Não conversava Não dava um oi Boa tarde Seja bem-vindo Nem nada E eu falei pra ele Eu falei, olha Ela tá respondendo desse jeito Que não tá legal Entendeu? Porque a pessoa pode apagar a reserva Quando ela quiser Enfim Deu essa confusão No Ele me tirou Eu fiquei ok Eu ainda iria passar o link pra vocês O vídeo não tinha adequado Eu iria passar Só que aí Deu essa confusão toda De quarto duplicado Ela fez oito cadastros Diferente Lá Então tem tipo A pousada dele tem oito Entendeu? Como se fosse oito diferentes Mas é a dele Ele não sabe mais qual que é qual Qual que é a certa Qual que é a certa Qual que é a certa Chamou o moço Que entende de hotel Lá agora E esse moço Tá ajudando ele Desde ontem Então assim Preciosa Não vou passar o link Porque ele ainda tá arrumando Só que o moço Que tá lá agora Ele entende disso Porque ele É dono De hotel Ele é hoteleiro Que se fala Não sei Mas ele tem hotéis Em alguns lugares Então ele entende Eu conversei com ele ontem Falei, olha Não tenho mais acesso a nada Ela me tirou Do e-mail De tudo De tudo De tudo Foi tipo assim Em duas horas Eu não tinha mais acesso A absolutamente nada E aí eu não passei o link Pra vocês Por isso Porque não sei mais Qual que é o link Direito Porque o cadastro Desapareceu E aí fez Enfim Ele conseguiu lá arrumar E tudo O cara tá arrumando E assim que ficar pronto Eu falo pra vocês lá no meu Instagram Porque a pousada É muito bonita Vale muito a pena Mas como ele é um senhor Não Não entende muito bem Mexer Ele achou que a menina Fosse ajudar A menina fez Foi uma atrapalhada lá Entendeu Porque não é fácil Gente Vocês já fizeram cadastro No Booking Menina Eu tive que ligar Pra poder tirar dúvidas E pra achar o telefone Foi um sacrifício Do Booking E quando eu consegui Ligar pro Booking O cara me atendeu De Portugal Ah mas a língua É muito parecida Mas o sotaque Atrapalha de um nível Ele falava uma coisa Eu entendia a outra Eu falava Meu Deus do céu Que língua é essa Não é português De Portugal Eu pensei que eu entendesse mais Você tá me entendendo moço Repita Repita por favor E ele me ajudando No passo a passo Foi um amor Fiquei horas com o cara No telefone Tentando resolver Várias coisas Que tava dando errado Pagamento Tava dando errado Mas eu arrumei tudo Preciosa Eu não pisei na praia Nesse dia Preciosa De tanto que a gente ficou lá Eu e a Pérola Eu Pérola por favor Vai lá tira uma foto Do quarto tal Que a gente não mostrou O ventilador no teto Pérola vai lá Tira uma foto Bem bonita da porta Assim mostrando um número Assim pra gente saber Que é o número tal Esse quarto da cama Gente foi uma loucura Sério Mas deu tudo certo Aí deu isso Por isso que eu não divulguei Pra vocês onde que é Mas assim que ele terminar De arrumar lá bonitinho Eu vou pegar E vou mostrar assim pra vocês Porque vale muito a pena E como eu falei Ele foi buscar a gente lá Como vocês viram né Ele foi buscar a gente A gente foi de carro Mas a gente voltou de ônibus E pra voltar agora pra casa A gente passou por um perrengue Que você não tem noção A gente chegou até a rodoviária Lá do Guarujá E chegando lá A Pérola sem nada A Pérola me sai de casa Sem dinheiro Sem cartão Sem Como seu nome Sem biquíni pra praia Viu Sem biquíni Mas assim Sem biquíni é o de menos Porque eu também não tinha Eu só tenho Porque a Lovito me mandou E a Xem E qual que é o outro E sem o RG Chegou lá Eles simplesmente não aceitaram a foto Porque a Pérola pediu Pra minha mãe no WhatsApp Falei Pérola Cadê esse RG Ela não trouxe Falei meu Deus socorro Precisa do RG Aí a Pérola pegou e falou Não, mas eu consigo a foto Aí a moça não aceitou a foto Que eu achei um absurdo Porque hoje em dia Tem o digital Mas eles não aceitaram E eu fiquei um tempão lá Pensando Meu Deus Que eu vou fazer Só que tem uns clandestinos Lá fora Que saiu até 10 reais a menos Mas eu não queria Eu queria ir com mais segurança Conforto e tal Só que acabou valendo a pena Porque saiu 10 reais a menos A corrida A gente foi confortável A moça Era uma motorista Que levou a gente A viagem foi até mais rápida Os carros saem toda hora São vários carros Eu peguei uma Meriva Sete pessoas Sete lugares Foi muito de boa Muito tranquilo A gente conseguiu ir E eles levam até animal de estimação E tal Tanto no Jabaquara Quanto lá no terminal do Guarujá Tem esses carros Que fazem essa viagem Eu ainda vou recomendar Para vocês irem de ônibus Porque eu acho mais seguro Mas a gente foi Porque eu não tive opção E lá não precisava mostrar o RG Então a gente conseguiria subir Porque caso contrário A gente teria que chamar o que? Uber para subir para cá E a gente tinha pressa para subir Por quê? Porque eu queria A gente saiu de lá bem cedinho Precisava A gente nem gravou Saímos de lá bem cedinho Acho que era sete horas da manhã Ficamos lá esperando o ônibus Até nove horas Porque era o horário Que a moça falou Que o ônibus ia sair Chegou na hora de comprar Não venderam a passagem Já perdemos tempo Insisti, insisti Não sabia o que fazer Eu fui lá fora Pegamos o carro rapidinho Deu uns vinte minutinhos Ele já subiu com a gente Deixou a gente aqui Com outras pessoas A motorista é um amor Foi tudo muito bom E tal E aí o que acontece? A minha cabeça ainda estava pensando assim Preciso chegar em casa Limpar tudo Porque as crianças vão chegar E eu quero deixar tudo Organizado e limpinho para elas Entendeu? Então eu queria fazer tudo isso Antes das crianças chegarem Porque a minha cabeça Não parava Não saia disso Porque a gente Mulher, mãe Tem que equilibrar Todos os pratinhos da nossa vida É pratinho da mulher Da dona de casa Da esposa Da médica Da psicóloga Da faxineira Da cozinheira Porque a gente é tudo Numa só Entendeu? Eu acho muito errado Quem julga falando Que a gente tem que entrar Num quadradinho Porque mãe para você é isso Mãe para você é aquilo E desempenhar o papel de mãe É extremamente cansativo Quando você só tem que pensar Que tem que entrar Nesse quadradinho O maior presente Que você vai dar Para o seu filho É você saudável Preciosa Fisicamente E psicologicamente Uma coisa está muito ligada A outra Não tem como separar isso Sabe? Para mim foi muito bom Ter ido lá Eu fui trabalhar Poderia ter ido Em qualquer lugar do mundo Fui trabalhar Graças a Deus Porque é uma coisa Que a gente às vezes Se limita Mas deu certo E a gente é capaz De fazer as coisas Que a gente quer A gente não nasce Uma coisa A gente está Você não é Uma pessoa acima do peso Você está acima do peso Isso você muda Sabe? Você não é Uma pessoa Improdutiva Você está Improdutiva E você consegue Mudar isso Você não é Uma pessoa Burra Você não Adquiriu O conhecimento Necessário E você pode Adquirir esse conhecimento Você não é nada Preciosa Você está E antes da gente Ser mãe A gente é A gente somos O português é maravilhoso Não é mesmo? Antes de ser mãe Somos mulheres Antes de ser esposa Somos mulheres Antes de ser mãe Somos esposas Então assim A gente não pode Perder essa sequência Essa ordem Tudo tem que estar Em harmonia E a gente tem Que tacar no peito E assumir a responsabilidade De um, de dois, de dez De seis, de mil filhos Porque a gente Colocou no mundo E a gente está assumindo Sim essa responsabilidade Mas a gente está Deixando nossos filhos Com pessoas que amam Eles se amam Pessoas que cuidam E não tem coisa melhor Do que ter rede de apoio E tem muita gente Que não tem rede de apoio E ficou super feliz comigo Minha mãe até falou assim Essas pessoas que te criticaram Dois comentários só Que te criticaram Porque você estava lá Sem as crianças É tudo inveja Porque queria também E não tem Olha, nem acho isso Porque tem um monte de gente Que não tinha rede de apoio E estava feliz E falando Eu queria ter Mas não tenho família por perto Eu não tenho nada Você quer chiquititos Você quer chiquititos de novo Põe chiquititos para ela lá Ela quer dançar a música Ela está viciada nisso E aí, pessoal Você tem que cuidar de tudo Porque o maior presente Que você pode dar Para o seu filho Para o seu marido Para quem você ama E para quem te ama É você bem Você bem em todos os sentidos Então cuide de você Porque ninguém vai fazer isso Por você Porque se você não arrumar tempo Para cuidar da sua saúde física e mental Você vai ter que arrumar tempo Para cuidar da sua doença no futuro E você não quer ver seus filhos sofrendo Porque estão sentindo falta E precisando de você A força guerreira A psicóloga A faxineira A cozinheira Como é que você dá conta De todos esses papéis Se você não está bem Sabe? Com você mesmo Então esse ano de 2024 Eu praticamente assim Vou falar para vocês É um ano que Eu vou cuidar de tudo Que eu mais amo no mundo Mas eu vou cuidar de mim também Porque eu também me amo Sabe? E para mim foi uma oportunidade Muito boa de trabalho E foi delicioso Preciosa E eu falo para vocês Que é possível Vocês irem em um lugar Lá tem vários hotéis E outras coisas Eu vou divulgar ainda Aqui o link certinho Para vocês Dessa que eu fiquei Porque foi um sonho Quando eu abri a porta E vi a paisagem Eu me emocionei Porque eu nunca tinha visto pessoalmente Para mim era coisa de filme A última vez Que eu fui para a praia Fazem mais de 5 anos Fazem muito tempo E foi exaustivo demais Porque eu fui com a família inteira Do Ney Foi uma confusão Eu mais Eu ficaria bem melhor Se eu tivesse ficado em casa Cuidando das crianças Do que Indo lá para a praia Com todo mundo Não foi nada bom Foi cansativíssimo E aí Faz muito tempo E agora eu fui para trabalhar E mesmo assim Eu fui tranquila Porque eu sabia Que meus filhos Estavam bem Que o Ney Estava bem O Ney não podia Porque ele estava trabalhando Mas eu ainda quero fazer uma viagem Porque o Ney tem um dia de folga E eu quero fazer uma viagem Com as crianças E com o Ney Nesse dia de folga Que ele tem Que ele trabalhou a mais No final do ano passado E é isso A gente tem que cuidar De todas as áreas Não esquece de você não 2024 está só começando E eu quero ter uma amiga Mãe gostosa Cheirosa Inteligente Entendeu Você pode ser o que você quiser É só você correr atrás Tem uma frase que eu vi Eu estava tão cansada Esses dias Era mais ou menos Umas nove horas da noite Eu tinha colocado as crianças Para dormir E aí eu pensei assim Acho que eu vou dormir também Mano Estou com as pernas doendo Estou cansada E aí eu tinha pensado Eu precisava lavar a louça Antes de dormir E eu queria muito Fazer exercício E aí eu lembro Que eu estava ouvindo Uma pregação E o pastor falou assim Era um podcast E aí o pastor falou assim Sabe o que o diabo usa Para afastar as pessoas Dos sonhos E dos objetivos dela De vida É a preguiça Porque ele vai deixar você Com preguiça Para você não fazer O que você tem que fazer Eu falei O que? Filho da mãe Levantei na hora Fui lavar a louça Fiz exercício Tomei meu banho Fui dormir com meu skin care Em dia Entendeu? Porque o meu objetivo Até o final do ano É me transformar É ser melhor do que eu O ano passado Entendeu? E eu tenho certeza Que eu já evolui muito Do ano passado para cá Mas eu quero sempre evolução Porque é o que a gente precisa Não se comparar com ninguém Entendeu? Porque ninguém é melhor do que você E você também não é melhor Do que ninguém Preciosa A gente só tem que se comparar Com o que a gente quer ser De melhor É saber que a gente está melhor Do que ontem É 1% mais gostosa Mais bonita Mais cuidada Mais bem emocionalmente E fisicamente É você se afastar Do que te faz mal É você Você entendeu? Enfim O papo para outro vídeo Mas eu acho que eu respondi As perguntas, né? Que as pessoas me falaram Onde que era O que eu fui fazer lá E o que mais? Acho que era só isso mesmo Preciosa Vou voltar lá futuramente Se Deus quiser, né? Mas é isso, Beto Eu amo vocês Vocês são incríveis Maravilhosas Coisas lindas da minha vida Obrigada por se inscrever Pelo like Por comentar Me segue no Instagram Beijo Tchau Eu amo vocês Amigas lindas Maravilhosas Gostosas Aquelas mães Deliciosas Tchau 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 Tchau